O que é isso? 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 Quando o prêmio foi criado, há sete anos, houve um crescente interesse dos jovens, que já escreveram mais de 15 mil redações. O prêmio, ele tem como finalidade discutir a educação. A educação, uma, como num projeto democrático, de uma sociedade democrática, fazer uma escola sem discriminação, de sexo, de raça, de orientação sexual. Então, é essa escola plural que o prêmio faz, cria a possibilidade dos estudantes do ensino médio e da universidade, em todas as suas etapas, a graduação e na pós, refletirem sobre uma educação sem discriminação. Olha, eu preciso me corrigir de novo, eu falei as candidatas a Miss e na verdade é candidatas a Misses, as Misses estão lá em Fortaleza para participar, Misses estão lá em Fortaleza para participar amanhã do concurso Miss Brasil, amanhã à noite, na Band. Olha, e o governo federal está preparando 7 milhões de técnicos, vamos ver. Geraldo trabalhou no comércio durante 10 anos, mas decidiu mudar de área. Ele fez curso técnico em eletrônica e foi contratado por uma empresa de equipamentos elétricos. Dois anos depois, fez cursos de capacitação e já foi promovido. A diferença de mais ou menos 80, 90% de aumento de salário. A empresa onde ele trabalha investe na qualificação dos funcionários, para garantir a qualidade da mão de obra. O mercado exige e se você não tem esse profissional capacitado, não pode competir. O Brasil terá de formar mais de 7 milhões de trabalhadores em cursos técnicos e profissionalizantes até 2015. É o que mostra o mapa do trabalho industrial no país, feito pelo Senai. Desse total, 1 milhão e 100 mil são jovens que ainda vão entrar no mercado. As maiores demandas de média qualificação são por cozinheiros industriais, operadores de máquinas de costura e de máquinas para construção civil. E o país também precisa de técnicos de controle de produção em eletrônica e em eletricidade e eletrotécnica. São profissões com salários que variam de 2 a 8 mil reais. Uma oportunidade sólida de carreira para o jovem, que vai ingressar mais cedo no mercado de trabalho e que pode continuar os seus estudos. Pode, inclusive, depois fazer uma graduação tecnológica e até uma pós-graduação tecnológica. Muito bem, vocês viram aí que oportunidade é o que não falta. Mudando de assunto, a gente tem mostrado aí nos intervalos da TV Câmara a campanha de incentivo à doação de órgãos. E o governo federal fez um balanço, aumentou, ainda bem que aumentou em relação ao ano passado, o número de doadores, ou seja, de doadores de órgãos. A gente acompanha o que deu todo esse balanço e os números dessa campanha agora. No Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, Antônio Cláudio, de 35 anos, e Tereza Iurico, de 51 anos, têm muito o que comemorar. Eles fizeram transplantes de rim. Felicidade imensa, porque a vida muda depois que você transplanta. Você deixa de depender da máquina, né? E você, praticamente, agora é uma vida normal. Tenho outra vida, tenho uma vida maravilhosa, graças a Deus, tenho a minha saúde total, posso beber, posso comer, posso viajar, tudo, posso fazer de tudo. O número de transplantes de órgãos e tecidos no Brasil cresceu 12,7% no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os destaques foram para o coração, com alta de 29%, e pulmão, com crescimento de 100%. De acordo com o Ministério da Saúde, o resultado é prova da confiança dos brasileiros no sistema público de transplantes, considerado o maior do mundo. O sistema nacional de transplantes, hoje, ele é absolutamente seguro. A filha é única, não tem dupla porta, não tem a pessoa pagar pelo órgão, pagar pela cirurgia e passar pela frente. O Brasil tem, hoje, o maior programa público de transplantes do mundo. Batemos o recorde mundial em 2011 e estamos caminhando para superar o nosso próprio recorde agora no ano de 2012. No balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério, os dados mostram que entre janeiro e junho deste ano, foram feitos 12.287 transplantes contra 10.905 no mesmo período de 2011. Os estados que mais transplantaram foram Acre, Amazonas, Pará, Pernambuco, além do Distrito Federal. Atualmente, o país registra a marca de 12,8 doações de órgãos por milhão de habitantes. Para aumentar essa proporção, foi lançada a Campanha Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, estrelada pela transplantada de coração Lívia Castro, de 12 anos, e pelo ator José de Abreu. O tema é, seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Deixo a minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Há quatro meses, José Luiz autorizou a retirada dos órgãos do filho, vítima de violência. Ele sempre soube da vontade do adolescente de ser um doador. Toda a vida ele expressou e me comunicou, tanto para mim como a mãe dele. A gente familiar, todo mundo já sabia que ele queria ser um doador de órgãos. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde ainda criou centros de tutoria em doação de órgãos e transplantes no país. Na prática, serviços que são referência no assunto vão ajudar a capacitar equipes e hospitais interessados em fazer transplantes. Nós queremos crescer ainda mais. Por isso que uma das novas ações são os centros de tutoria, aqueles centros mais especializados, que tem maior tradição em realização de transplantes, vão apoiar novas unidades, hospitais, no norte e nordeste do país, no interior do sul, sudeste e centro-oeste, que a gente aumente ainda mais, que a gente possa realizar transplantes mais perto de onde as pessoas vivem. Tá aí, então, que bom, né? Aumentando as doações, número de doadores. Antigamente você colocava no RG que era doador, hoje não tem mais isso. Vale, fica o recado de sempre avisar, família, amigos e tudo mais. Ó, a gente já falou hoje de manhã no Bom Dia, Presidente, mas vocês querem ver só a novidade que a gente tá falando faz dias? Vamos ver. Bom Dia, Presidente, mas vocês querem ver só a novidade que a gente tá falando. Bom Dia, Presidente, mas vocês querem ver só a novidade que a gente tá falando. Muito bem, todo mundo aguardando a TV Câmara Digital. Ô, Veidson, me ajude agora que a gente vai, nós vamos falar ao vivo pelo telefone com o Orcelli, o Antônio Orcelli, da Energia FM. Aliás, eu acho que já deve estar, ele já deve estar na linha pra falar com a gente. Ele, afinal de contas, ele quer saber, a gente aproveita, faz aí as emissoras, todo mundo amigo, todo mundo parceiro. A gente vai, vou dar detalhes pra vocês e pro pessoal da Energia FM a respeito disso tudo. Oi, Orcelli, boa tarde. Alô, tá me ouvindo? Oi, Orcelli, boa tarde. Boa tarde. Bom, faço eu a apresentação ou faz você do que acontece nesse momento que acredito que seja inédito, ao menos que tem notícias, da integração em si. É verdade, Orcelli. Então, deixa, muito boa tarde aos ouvintes da Energia FM, né? Nós estamos agora, podemos dizer, em rede, a Rádio Energia FM e a TV Câmara, nesse momento, se juntam pra contar pra cidade, Orcelli. Eu até agradeço de antemão o espaço, contar as novidades em relação ao sinal aberto e digital da TV Câmara. Melhorou agora, tá conseguindo me ouvir, né? Eu acho que nós perdemos o contato com o Orcelli. Não, não perdeu. Vamos ver. Oi, Orcelli. Estamos aqui ainda. Oi, Orcelli. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá, a gente aguarda, então. Vocês vão só me falando aí como é que tá, que eu tô sem retorno no estúdio. Oi, Orcelli. Eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ah, não, agora tudo bem. Vamos lá, então. Feitas as apresentações, agora entrevistado sou eu, né, Orcelli? Eu acho que sim, porque nós estamos fazendo algo inédito nesse momento. A gente está ao vivo na rádio, ao vivo na televisão e a televisão está ao vivo no rádio. Porque a partir de hoje, de forma ainda não experimental, mas não definitiva, eu diria, a TV Câmara está no ar fazendo já suas transmissões, a transmissão da programação da TV Câmara e na segunda-feira oficialmente começa, então, a distribuição do sinal da TV Câmara, não é, Boni? Exatamente, Orcelli. A gente está, podemos dizer, em caráter experimental. Afinal de contas, por mais tempo que a gente esteja preparado para a transmissão, a gente não teve o tempo para testar. Afinal de contas, a gente sofreu muito com a burocracia do governo federal. Agora, com esse experimental, né, esse período experimental de poucos dias, a gente está correndo para fazer ajustes e de antemão já peço para todo mundo de casa, né, tanto o público da Energia como da TV Câmara, entender alguns ajustes que vão ser feitos. A TV não está fora do ar, ou seja, a gente já está transmitindo com o sinal digital. E o pessoal de casa, já aproveitar para explicar, Orcelli, quem tem TV digital, TV de LCD, de LED ou até alguns modelos de plasma, é só fazer uma busca de canal digital e vai encontrar os canais da rede legislativa. O canal 61.4. Quem experimentar, tiver agora em casa e quiser colocar o 61.4, vai já poder assistir a programação da TV Câmara. É, dispositivos móveis, celulares com recepção para TV digital, GPS, tablets, notebook, é o simples fato de abrir o aplicativo que recebe esse sinal. Quem tem TV antiga, Orcelli, não vai precisar sair correndo para comprar uma nova, não. Tanto para assistir a TV Câmara, como os futuros canais, a TV tem, em breve vai lançar o sinal digital aqui em Jaú, a Record também, basta adquirir um decodificador que custa uma média de 50 a 80 reais, dependendo de onde a pessoa compre. Ela vai instalar a antena aqui em casa no decodificador e o decodificador na TV para poder ter acesso aos canais digitais. E, Orcelli? Que legal. Bom, a partir de segunda-feira, já vai dar para poder assistir a sessão da Câmara pela TV, é isso? Exatamente, Orcelli. A partir de segunda-feira, a sessão vai ser transmitida. Mas volto a dizer, nesse momento, por exemplo, a gente já está no ar com o canal digital. Aos poucos, a população vai sendo informada, vai tomando conhecimento. E, mas, a partir de segunda-feira, oficialmente, a programação da TV Câmara no ar para a cidade toda, Orcelli. Legal. Quando é que tem debate político aí com os candidatos a prefeito de Jaú? Orcelli, sobre o debate a gente conversa na segunda-feira. Tá bom. Maravilha. Olha, antes de mais nada, parabéns a vocês todos, principalmente à presidência da Câmara, por ter colocado em prática a promessa ou o comprometimento de colocar o sinal aberto da TV Câmara. E faço votos de que, com a chegada desse mais novo veículo de comunicação, que não é nosso concorrente, na verdade, é nosso parceiro, vai bater muita bola com a gente a partir de agora, é mais um local de trabalho para os jovens jornalistas, o pessoal que trabalha com imagem, com edição de áudio, de vídeo, é mais oportunidade de trabalho para todo mundo. Parabéns a vocês, viu, Boni? Sem dúvida nenhuma, é a oportunidade também, Orcelli, deixar bem claro, para a população poder acompanhar o trabalho dos vereadores. Afinal de contas, agora a gente, com 11 vereadores, a partir do ano que vem com 17, a população poder fiscalizar melhor o que cada um dos seus representantes faz em prol da cidade, né, Orcelli? É, quer que se despede primeiro, eu ou você? Orcelli, muito obrigado por essa oportunidade e a gente sempre inovando, né? Salvo engano, eu acho que isso nunca foi feito aqui em Jaú, viu, essa junção de TV com rádio. É verdade, inovamos mais uma vez. Obrigado, Orcelli, boa tarde. Valeu, querido, um abraço também. Muito bem, esse, eu vou mudar de câmera, Beto, vamos aqui, isso, agora eu venho para cá. Muito bem, esse, Antônio Orcelli, jornalista da Rádio Energia FM, parceiro aqui da TV Câmara, afinal de contas, todo mundo aqui é parceiro, né? E é isso que a gente tem que fazer, promover a cidade. Ó, vamos voltar, então, informando, informado mais uma vez para vocês, né? Só explicando, a gente participou junto de uma transmissão entre a TV Câmara e a Rádio Energia FM, com o Redação Energia, que vai ao ar também, da meio de meio a uma hora da tarde, nessa época de propaganda política. A partir do final, terminando as eleições, o Redação Energia volta ao seu horário normal, que é do meio-dia ao meio de meia, assim como o Jornal da Câmara volta para as onze e meia da manhã. Então, lembrando você aí de casa, que tem TV digital, pode assistir a gente, tanto pelo Canal 99 da NET, como pela internet, como pela TV digital e também por dispositivos móveis. A gente vai, no decorrer aí desse final de semana, semana que vem, lembrando você sempre disso. O controle remoto, vocês vão ver aí, o que é, Carlinho, você quer que eu explique? Alguns controles remotos, daqui, Carlinho, daqui. Alguns controles remotos, vamos aqui na sua câmera, então, pegar esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ele tem o traço, né? Vai mostrar aqui, ó, tá aqui o traço. Tá aqui, cadê meu dedo aqui, Carlinho? Tá aqui, do outro lado. Tá aqui, ó, o traço, que é a separação do canal. Ou seja, você vai apertar o meia, um, traço, quatro. Alguns outros controles têm o ponto, alguma forma de separação. Tá bom? É isso? Pra todo mundo saber. E você que já assiste a gente, conte pro vizinho, conte pros amigos, compartilhe as atualizações de Facebook na internet. Vamos fazer todo mundo assistir a TV Câmara, afinal de contas, é um canal de Aú falando sobre Aú. Ó, vamos falar rapidinho que aumentaram os serviços. É os serviços prestados em 2011, o que gera lucro pro país e pra população. Vamos ver. Há quatro meses, o cearense Jesse Cleide pediu demissão de um restaurante em Brasília para trabalhar por conta própria. Resolveu enfrentar o fogão e produzir quentinhas. Começou vendendo 20 refeições por dia. Teve sucesso. Ele se transformou em um empreendedor individual. E vende hoje cerca de 75 marmitas por dia. Jesse Cleide trabalha com a esposa e conta que a renda da família dobrou. Minha expectativa futuramente é de ir até a Copa de 2014 e estar com o restaurante montado, né, para poder dar mais trabalho a quem precisa, né. A realidade de Jesse Cleide ajuda a compor os dados da pesquisa do IBGE, que mostra o crescimento do setor de alimentação em 2010, depois da crise mundial. Os serviços de alimentação ocuparam quase 1 milhão e 400 mil pessoas no país. Mas segundo a pesquisa anual de serviços do IBGE, os setores de transporte e informações também foram responsáveis pela recuperação econômica do país. De acordo com a pesquisa do IBGE, o setor de serviços se recuperou da crise. Descontados os impostos, a receita de operações teve alta de 11% em 2010, frente aos 6,4% do ano anterior. A pesquisa também mostra que em 2010, mais de 900 mil empresas geraram 510 bilhões e 400 milhões de reais. No mesmo período, as empresas ocuparam mais de 10 mil e 600 pessoas, o que gerou o pagamento de 172 bilhões e meio de reais em salários. Os resultados do IBGE trazem boas novas à Jesse Cleide. Eu costumo dizer assim, que hoje eu não era ninguém, hoje eu sou alguém que trabalha para mim mesmo. Então, quem trabalha para você mesmo, já deu um grande passo na sua vida. Tá aí então, prestação de serviço aumentando gera renda para o país. E a previsão do tempo vai continuar frio? Será? Eu já disse que vai, mas vamos confirmar a previsão do tempo. Uma frente fria alcançou o litoral da Bahia, mas deixou muitas nuvens sobre o nordeste de Minas Gerais, especialmente em áreas próximas ao Vale do Jequitinhonha. O ar frio de origem polar que invadiu o Brasil também derrubou as temperaturas no sudeste nesta semana, nos últimos dias, como observamos. Nesta quinta-feira, todas as capitais, São Paulo, Rio Vitória e BH, registraram o recorde de frio. As temperaturas nos próximos dias continuam baixas ao amanhecer por todo o sudeste, mas a tendência até o final da semana é de elevação de temperatura. Nesta sexta-feira, o dia será marcado por bastante nebulosidade em todo o leste da região. Capital e litoral paulista, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas, zona da Mata Mineira, e várias do Rio Doce e do Jequitinhonha. Em geral, a sensação durante o dia será de frio. Por conta dessas baixas temperaturas, há novamente condições para a geada, especialmente na Serra da Antiqueira. As outras áreas do sudeste, centro-oeste e norte de Minas, e todo o interior de São Paulo, especialmente no centro-oeste e norte do estado, o dia será bastante bonito, com muito sol e temperaturas elevadas à tarde. A mínima prevista é de 8 graus em São Paulo e 11 em BH. Máxima prevista é de apenas 25 graus no Rio de Janeiro e também em Vitória. O mar fica agitado em todo o litoral da região, mas não há risco de ressaca. Durante o sábado, o sol vai predominar no sudeste, o dia vai começar frio na região. Muitas áreas terão neblina ao amanhecer e, por conta das baixas temperaturas, risco de geada em pontos altos da Serra da Antiqueira, pancadas de chuva no Espírito Santo. Durante o domingo, o sol vai aparecer por todo o sudeste do Brasil, o tempo segue aberto nos quatro estados da região e, durante a tarde, a sensação será de calor. Vocês viram aí que vai continuar bem gelado, pelo menos até no domingo. Ó, o Jornal da Câmara está acabando, mas, assim, está acabando, falta um pouquinho, dá tempo de ver, a gente vai rever agora o lançamento, ou melhor, o vídeo institucional que mostra e fala sobre a TV digital. Veja aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti